Boa tarde, meus amigos e amigas. Aqui quem está falando é o Major Fábio Rus. Major Fábio Rus para começar mais uma das nossas lives. Hoje é a 12ª live do ano de 2020. Estou tentando aqui fazer a conexão pelo Instagram. Agora sim online no Instagram também. Bem, Major Fábio Rus para a gente fazer a nossa 12ª live de 2020. Hoje é uma sexta-feira, dia 6 de março, por volta de 14 horas e 30 minutos aqui em Manaus. Então, pela primeira vez eu estou conseguindo falar com quatro plataformas simultaneamente. Que é a minha página do Facebook, o meu Instagram e os meus dois perfis do Facebook. O Fábio Rus 1 e o Fábio Rus 2. Então, são mais de 30 mil pessoas, seguidores, apoiadores, seguindo simultaneamente. Não digo que estejam agora assistindo, mas que estão recebendo efetivamente essa transmissão. Aí a pessoa entra se ela quiser, ou ela assiste depois, vai ficar publicado. E estou inaugurando. Inaugurando não, que ontem eu fiz o teste. Na verdade, eu estou agora realmente botando para funcionar a webcam nova. Que está sendo utilizada através do meu perfil número 1. E também a iluminação nova, que é um refletor aqui de LED que eu coloquei. Que está dando uma boa clareada aqui. A qualidade da webcam é boa, só fica um pouco mais próximo do que o normal, do que a webcam do computador. Mas eu acredito que esteja satisfatório, que o som esteja bem normal. E eu vou aqui acompanhando, a gente vai levantando as nossas pautas, nossa conversa. Aquilo que a gente vem sempre fazendo. Acompanhando aqui o pessoal que está no Instagram, no Facebook. A Kate Oliveira está aqui no Instagram. Conversei com ela hoje pela manhã. Monteiro Santos está online também com a gente aqui pelo Facebook. Boa tarde, meu amigo. Um abraço para você também. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai, hoje, começando essa conversa através dessas ferramentas de comunicação. Algo em torno de 20 a 30 minutos, como eu faço todo... Tento fazer todo dia. Não consigo fazer todo dia por N compromissos, mas a gente tenta. Está chegando próximo da data da grande manifestação, no âmbito do Brasil inteiro, de apoio ao Bolsonaro, dia 15 de março, sem ser esse domingo, no próximo. Ainda tratando de política aqui do Amazonas, eu vou ter hoje à noite uma reunião lá no PSL, no partido. Como todo mundo sabe, eu sou suplente de deputado estadual das eleições de 2018 pelo PSL. E teremos uma reunião hoje já de início de preparativos e com eventuais pré-candidatos pelo PSL. Eu não sou filiado pelo fato de ser militar da ativa, mas é o partido que eu tenho uma forte ligação, que eu fui candidato em 2018 e que eu tenho essa suplência de deputado estadual. Tenho um relacionamento muito bom com o deputado federal Pablo, o nosso delegado Pablo. Desde 2018, quando eu conheci ele, fizemos campanhas juntos, tenho certeza que muitos dos meus votos saíram do trabalho que o Pablo fez, que ele se elegeu deputado federal, obteve mais de 150 mil votos, assim como muitos dos votos que o Pablo também teve saíram dos meus seguidores, dos meus eleitores. Então, com certeza, a gente tem uma afinidade muito grande e muito incomum que a gente pode trabalhar esse ano, sendo que o Pablo é o presidente estadual do PSL e o nosso representante aqui do Amazonas, lá na Câmara dos Deputados em Brasília. É um trabalho grande que vai se iniciar agora em função da candidatura dos interiores para prefeitos e vereadores, bem como a nossa capital, Manaus. Manaus, para quem não sabe, são 41 vagas, 41 cadeiras de vereador. É lógico que prefeito e vice-prefeito, como todo mundo sabe. Os interiores variam, depende da população de cada município. A Constituição Federal amarra o número de vereadores em função do número da população do município. Os menores municípios, se não me falha a memória, com menos de 50 mil habitantes, posso estar enganado, ele tem um número mínimo de nove vereadores. Então, qualquer município, por menor que seja, são nove vereadores, além do prefeito e vice-prefeito. E a partir de subindo nessa faixa, 50 mil, 100 mil, e aí vai subindo, o número vai subindo sempre número ímpar. Até uma aulinha de Direito Constitucional para vocês aí. Eu estudo Direito, faço pelo quinto período de Direito e já estudei isso na faculdade. Então, o número de vereadores nos municípios, eles vão sempre subindo, números ímpares. Nove, depois vai para onze, depois vai para treze, depois vai para dezessete, quinze, dezessete, dezenove, e assim vai. No Brasil todo. Aí a gente atinge o teto, né? O teto no Brasil são municípios acima desse, se não me falha a memória, cinco milhões de habitantes. Se não me falha a memória. E o único município no Brasil que se enquadra nesse teto é São Paulo. Município não, né? Vamos chamar de cidade, né? De mega cidade, grande metrópole. É São Paulo. E esse teto é de 55 vereadores. Manaus, a nossa capital, ela está na faixa, temos em torno de 2 milhões e 200 mil habitantes em Manaus. Então, ela está na faixa que pega 41 vereadores. O Rio de Janeiro, que é a segunda maior cidade do Brasil, se não me falha a memória, está com 51 vereadores. 51. Não atinge o teto dos 5 milhões de habitantes. Porque não é só a cidade do Rio de Janeiro, né? Tem as cidades ao redor. Então, a grande Rio de Janeiro tem, com certeza, mais de 5 milhões. Se chama, juntando a Baixada Fluminense, tudo. Agora, somente a cidade do Rio de Janeiro não atinge os 5 milhões. Então, o Rio de Janeiro, se não me falha a memória, tem 51 vereadores. Essas informações aqui eu não pesquisei antes de falar para vocês. Eu estou falando aqui do meu conhecimento geral. Então, às vezes, a nossa memória pode enganar um pouquinho a gente. Agora, Manaus aqui eu tenho certeza. São 41 vereadores. Nós temos 2 milhões e 200 mil habitantes. Então, é um trabalho que temos hoje sete meses para as eleições. No dia 4, anteontem, deu ali os sete meses para as eleições. Se for botar na ponta do lápis, já falta até menos. Já falta seis meses e alguns dias. E a eleição está prevista para o dia 4 de outubro. O primeiro turno, é lógico, né? Uma outra informação interessante para vocês, para quem não sabe. Eleição de segundo turno, ela só tem em cidades com mais de 500 mil habitantes. Se não me falha a memória, estou pegando as coisas aqui no conhecimento geral. Independente se for 500 mil, se eu estiver errado um pouquinho para mais ou um pouco para menos, o importante é que vocês saibam que não é toda cidade, mesmo que sendo grande, que tem a eleição de segundo turno. São poucas as cidades do Brasil que não são capitais que têm eleições de segundo turno. Eu posso lembrar de Ananideua, no Pará, que é colada com Belém. Campinas, em São Paulo. Londrina, no Paraná. São as que eu conheço que são grandes, assim, de cabeça, que provavelmente têm segundo turno. Agora, os municípios que a gente vê dos interiores, aqui do Amazonas, por exemplo, nenhum município do Amazonas tem segundo turno. Então, a eleição, ela se resolve logo no primeiro turno, logo no dia 4 de outubro. E o segundo turno vai ser três semanas depois, 25 de outubro. 4 mais 21, 25 de outubro. Tudo sempre no domingo, no domingo. Bom, vamos prosseguir aqui na missão. Flavito Figueiredo online aqui no Instagram com a gente. Seja bem-vindo. Marcelão, Marcelo Santos está aqui com a gente. Estamos juntos também. Um abraço. Marilda Salgueiro, minha prima lá do Paraná. Seja bem-vinda. Muito legal. Muito bacana te ver por aqui, minha prima Marilda. Está aí o Marcelão, que é advogado, conhece melhor de direito constitucional que eu, que eu estou um pouquinho... Está me falando que são 55 vereadores. Pelo menos eu acertei nos 55. Erei na população. Ele falou municípios com mais de 8 milhões. Eiremos, então... É somente São Paulo, no Brasil. Daniel Lima. PSL está caindo, Major. Sacanagem que fizeram com o presidente. Olha, o PSL, independente do que o Bolsonaro, da posição que o Bolsonaro tem ou não, o fato é que não existe partido do presidente. Ontem o Flávio Bolsonaro, o senador, filho do Bolsonaro, lançou oficialmente. O PSL, ou melhor, Aliança do Brasil pelo Brasil, não vai ser candidato em 2020. Não vai lançar candidato. Então, nós que somos candidatos, temos que ter um partido. Nunca que eu vou me filiar com o PT, com o PTB, com o PCdoB, com o Partido de Esquerda ou um partido que tenha viés ideológico comunista socialista. O PSL é um partido que eu tenho uma identificação muito grande aqui no Amazonas, com o diretório, com as pessoas que trabalham lá. Eu sou suplente de deputado estadual pelos PSL. Se eu me filiar ou se eu for eleito por outro partido, eu vou perder esse mandato, ou melhor, essa situação. Então, o partido que eu caminho é o PSL. Agora, o que o Bolsonaro, o PSL, o racha que eles tiveram lá em Brasília, isso aí é no âmbito federal. Isso aí, o nosso âmbito aqui é estadual. A gente tem que estar preocupado com a realidade aqui da nossa cidade e do nosso estado. O deputado federal Pablo, assim como o deputado estadual Péricles, que são do PSL, eu considero que estão fazendo um excelente mandato. Estão representando o Amazonas, em Brasília, aqui em Manaus. Não tem envolvimento nenhum com denúncia de corrupção, com gente... Todas essas práticas que a gente vê aí. Então, eu não tenho nada contra o PSL no meu estado. Agora, se lá em Brasília o partido toma algumas posições que vão contra o Bolsonaro, infelizmente a gente tem que trabalhar também com a nossa realidade aqui. Não adianta a gente querer simplesmente ser o paladino da justiça e achar que sim, porque o partido em Brasília, sei lá o quê, isso... Meu amigo, a gente tem que trabalhar pelo nosso... Aqui é no meu quadrado, cada um no seu quadrado. Entendeu? Então, eu caminho com o PSL, aqui com o PSL Amazonas, numa tranquilidade muito grande. Porque eu conheço o trabalho que vem sendo feito aqui desde 2018, desde a época do coronel Rosses, desde a época do diretório de 2018, o diretório novo, conheço todo mundo lá e sinto confiança no trabalho deles, aqui para o nosso estado e para o interior. Agora, que o presidente tem suas divergências com o PSL, aí é questão de Brasília. Eu continuo bolsonarista, continuo apoiando o presidente, 100%, Bolsonaro, e vou procurar fazer a minha campanha. Caso seja eleito, caso possa fazer um trabalho aqui pela cidade de Manaus, como vereador, vou procurar seguir o máximo possível a política, o alinhamento às posições do presidente Bolsonaro, que é o meu farol maior. Então, essa é a situação aqui em relação ao PSL Amazonas. Ricardo Augusto está online também, um amigo nosso que vem desde 2018 também sempre participando, sempre apoiando. Muito obrigado, Ricardo, pela participação aqui, pelo apoio de sempre. O Céssio Tiago. Fala, grande Fábio Ruz. Mano, o que você pode me dizer sobre o caso Gabriel e Ibs? Uma boa pergunta, uma boa pauta. Vou falar para vocês sobre isso. Eu conversei sobre isso ontem, troquei mensagens no meu grupo de apoio do vereador Major Fábio Ruz. Inclusive, eu deixo aberto aí para quem quiser participar do grupo. Me mandem mensagem no WhatsApp, que eu adiciono. É um grupo que tem umas discussões muito boas, que são os meus principais apoiadores aqui em Manaus, na campanha de vereador, pré-campanha. E eu troquei algumas mensagens, lancei algumas ideias. Eu, sendo militar da Ativa, sendo oficial do Exército, engenheiro militar, sou militar já há mais de 23 anos, entrei no Exército com 16 anos de idade. Eu gosto muito do trabalho do Gabriel Monteiro, acompanho a página dele. Ele tem mais de um milhão de seguidores. Já vi vários vídeos dele. Aprendi coisas com ele ali, argumentos que ele colocava, maneiras de desconstruir essas falácias da esquerda, a maneira como ele se posta em relação a esse pessoal que tem miolo mole aí, os esquerdopatas. Gosto muito, muito mesmo. O próprio Arthur Duval, o Mamãe Falei também, antigamente, quando ainda não era deputado estadual, também fazia vídeos. Na verdade, o Gabriel Monteiro, tanto ele quanto o Arthur Duval, o do Mamãe Falei, eles faziam parte, fazem parte, faziam parte do MBL. O Arthur Duval começou esse trabalho ainda na época lá de 2000, de 2016, 2017, fora Dilma, aquela coisa toda. Ganhou uma visibilidade grande, e foi eleito deputado estadual pelo Estado de São Paulo, pelo partido DEM, se não me falho a memória, o mesmo do Kim Catagari, o DEM. Foi eleito, começou a fazer o trabalho dele lá em São Paulo, andou dando umas declarações meio controversas em relação a Bolsonaro, a MBL, o próprio Kim Catagari. Então, criou-se essa polarização entre MBL e Bolsonaro, os bolsonaristas de um lado. Mas, independente desses detalhes dessas, como é que se chama assim, divergências, eu gosto do trabalho do MBL, gosto do trabalho de várias dessas pessoas. Eu acompanho, o que eu aproveito, o que eu acho interessante, eu aprendo, eu absorvo, o que eu não concordo, eu respeito com a opinião dele, com a posição dele, porque a gente tem que ser, aceitar a pluralidade de ideias. Estamos numa democracia, ninguém é o senhor da verdade, ninguém é o dono de todas as informações, de sabe tudo. A humildade é muito importante. Sim, vamos lá. Estou falando muito de MBL, mas o foco aqui é o Gabriel Monteiro. De vez em quando, quando eu converso com algumas pessoas sobre a minha situação política, de ser militada ativa, a pessoa fala, mas você está muito apagado, você não fala sobre algumas questões de política, sobre o Bolsonaro, sobre o governo do Estado, você não faz muitos vídeos. Eu procuro explorar mais a minha pessoa, o meu caráter, a minha indoneidade, a minha formação técnica de engenharia profissional, conversar com as pessoas, lançar ideias, debater propostas. Eu não gosto, eu não posso, na verdade, não é nem questão de gostar, é questão de poder, como militada ativa, me manifestar publicamente sobre questões político-partidárias. Eu não posso aqui tecer uma crítica, uma opinião mais contundente sobre uma política de governo, sobre determinada autoridade, ou sobre assuntos relacionados às Forças Armadas, no contexto político-partidário. Eu não posso. O militada ativa é vedado a participação, a manifestação pública, seja através de vídeo, live, rádio, sobre assuntos políticos-partidários. É vedado. O Bolsonaro, nos anos 80, ele ganhou uma projeção muito grande, uma repercussão muito grande no momento que ele deu aquela entrevista para a Veja, que ele contrariou o regulamento militar, o regulamento disciplinar do Exército, fez, assumiu, foi punido, levou lá 15 dias de prisão, pagou, e, como a gente diz aqui na Amazônia, e selva. Eu já errei, já, já errei em algumas publicações minhas, às vezes em uma foto fardada que não ficou muito bem contextualizada, às vezes uma determinada publicação de Instagram, Facebook, já errei, já assumi o erro, já fui devidamente notificado, já apaguei publicação, que é, nós somos humanos, eu não nasci político, eu não sou político profissional, eu sou militar, minha formação, eu entrei no Exército com 16 anos, muitas dessas coisas de política para mim ainda é novidade, é coisa nova, e já errei, errei, assumi o erro, assumi, e ponto. A partir daí, recebi a penalidade, o que for, e assunto encerrado. Então, a gente, como militar da ativa, tem que seguir os regulamentos, as leis, o ordenamento, a hierarquia e a disciplina. Nunca que eu, como militar da ativa, vou fazer crítica publicamente em cima de um superior meu, seja da ativa, seja da reserva. Se eu não concordo, se eu tenho alguma prova contra ele, uma conduta dele, eu vou seguir a cadeia de comando, notificar o meu comandante, apresentar provas, seguir o que prevê o ordenamento jurídico e a legislação, do que simplesmente fazer vídeo, aquela coisa esperneada. Por mais que eu tenha razão, eu esteja certo. Quer dizer, uma coisa são fatos, e são, outra coisa são opiniões. O rapaz lá, faz excelentes vídeos, gosto muito, bons argumentos, bons fatos, critica a esquerda, critica esse pessoal. Só que ele entrou num embate, recentemente, contra um superior hierárquico dele, um coronel da reserva da polícia militar, que, por mais que esteja errado ou não, entrou lá, na favela, ele é filiado ao partido Sol, assessor de deputado de esquerda, é direito dele. Ele entrou, ele acusou, ele afrontou esse militar publicamente através das redes sociais. Então, ele está cometendo transgressões disciplinares, ele está indo contra os regulamentos, a hierarquia, a disciplina da polícia militar. A polícia militar, assim como as forças armadas e os bombeiros militares, são regidos por regulamentos, por ordem, por disciplina, por hierarquia. Então, é aquela coisa, assim como o Bolsonaro, nos anos 80, fez um artigo, quebrou o regulamento e foi punido e morreu ali, assim como eu também já cometi, já errei também, já recebi a minha penalidade e morreu aqui, ele agora, toda ação, tem uma reação, ele cometeu as transgressões e ele está respondendo por isso. Então, não é simplesmente o fato de que estão perseguindo, ele é o certo e é o paladino da verdade. Não é isso. Eu acredito que ele tenha razão nos argumentos dele, ele criticar, ele defender a classe profissional dele, que a gente sabe que tem corrupção, nas polícias tem, no comando, que seja, mas se ele tem prova, se ele tem fato objetivo, ele coloca isso de uma maneira correta. assim como ele está recebendo essa, essa, respondendo a conselho, sendo afastado, ele está ganhando uma visibilidade, uma mídia enorme, enorme. É a mesma coisa que eu, militar da ativa, oficial, chegar e começar a meter o pau, falar aqui sobre o meu comandante, sobre o exército, sobre generais, ir a público, ir a televisão, é lógico que eu vou ganhar a mídia, vou ganhar o lofote, mas eu vou ter que responder internamente por isso, responder pelos meus atos. Então, a coisa é bem simples, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, ele é um rapaz novo, ele é moderno, como a gente chama nas Forças Armadas, e vai ter que agora responder pelos atos dele. Agora, se vai chegar ao ponto de expulsar, se vai levar uma prisão, se vai levar uma, eu não sei como é que é exatamente lá o trâmite lá da PM, deve ser parecido com as Forças Armadas, agora é isso aí, a realidade é essa. Então, eu não sou contra ele, eu não estou criticando ele, eu estou apenas expondo os fatos, eu estou dizendo como é a regra do jogo, essa é a regra do jogo, vale para todo mundo, para o militar, para o PM, até para o civil também, que chegue lá, comece a acusar, a difamar, a apresentar, fazer denúncias no canal, no YouTube, ele tem mais de um milhão de seguidores, aquilo ele viraliza, eu vi os vídeos dele com o coronel lá, vi todos, vi a audiência dele lá, no frente do juiz, ele questionando o coronel, ele é, né, até meio zoando o coronel, assim, ele é um soldado, ele é um militar, ele é um policial, o outro é um coronel da reserva, então, aquela coisa, não pode existir dois pesos e duas medidas, imagine se todo militar, todo policial, todo oficial do exército, da Aero-Marinha e Aeronáuticos, comece a fazer vídeo, metendo pau em comandante, fica por isso mesmo, não, o cara vai, o cara se responsabiliza pelos atos dele, ponto, não tenho problema nenhum em assumir, se eu, porventura, me exceder, eu errar, alguma razão, já aconteceu, não foi por má fé, não foi por questão de querer aparecer, por ter mídias, já fui, já recebi orientação, o comando da minha unidade sempre me orienta, conversa, sempre procurando resolver as coisas das melhores maneiras possíveis, aprendi muito com comandantes, com militares mais antigos que eu tive, mas, é tudo dentro da lei, do regulamento, da hierarquia, da disciplina, assim funciona, não adianta depois a gente querer assumir um mandato, ter um cargo, ter um cargo eletivo, o cargo político e dizer depois que vai quebrar o ordenamento jurídico, então, daqui a pouco, o Gabriel vai ser vereador, vai ser deputado estadual, vai com a projeção que ele está tendo, ele provavelmente vai ser eleito vereador esse ano e ele vai ter que ter uma postura de parlamentar. Falei muito sobre isso, zabafei. Vamos lá, Gabriel, Adanilson Muniz, o grande problema do Gabriel Monteiro mostrou o verdadeiro coração da PM do Rio de Janeiro e não deve ser muito diferente em outros estados, não, todo lugar tem problema com polícia civil, militar, em toda instituição tem gente boa, gente ruim, isso aí é da natureza humana, ele mostrou, mostrou, mas e aí? Mostrou de uma maneira que não é a maneira correta. Tirar seu porte de arma é tirar o direito de defesa e condená-lo à morte, infelizmente. O governo do Rio está acumulado com esse, esse coronel Ibis do Comando Vermelho. Mas tá, e o cidadão que não tem a porte de arma e queira fazer uma denúncia, alguma coisa? Como assim? Então, veja bem, eu não sou nem contra nem a favor, eu estou apenas mostrando outros pontos de vista. Eu concordo com algumas coisas da situação do Gabriel, mas eu também estou mostrando com outro ponto de vista que também não é assim, que não necessariamente vai ser assim. Isabela está online aqui com a gente com o Instagram, Ronaldo Saraiva também, bastante gente aqui com a gente, o Alisson Maia, meu irmão Alisson Maia, engenheiro, está aqui também com a gente, Bruce Brian, bastante gente aqui no Instagram, Kate Oliveira, enchendo minha bola, menos Kate, menos, Bruce Brian, seja bem-vindo também. vamos lá, vamos acompanhando aqui. Adailson continua, Adailson é um amigo meu lá de Belém, foi do Exército, é policial também agora, estou lendo seus argumentos e vamos ver aqui. falar de hierarquia, Ivanilto Menezes, parabéns, major Fábio Ruz, ótima resposta sobre o Gabriel Monteiro, falar de hierarquia e disciplina e fechar os olhos quanto aos fatos desse coronel, por que não explicar, mas Adailson, veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, o coronel ir na favela não é proibido. Ah, mas ninguém, não prendeu ninguém, não matou ninguém. Ah, mas eu tenho prova que ele estava lá fazendo, ele estava lá fazendo, como é que se diz, sei lá, associação ao crime, ao tráfico, ao comando vermelho. Ah, você tem prova disso? Ah, eu tenho? Tudo bem, vai lá, presente, para a corrigedoria, para o que for. Agora, simplesmente jogar o vento, que o coronel estava na favela, eu não estou defendendo esse coronel não, esse coronel aí é comunista, ele é de esquerda, provavelmente, não dá para saber, mas não pode acusar, é leviano acusar, ou simplesmente associar o fato dele ter ido lá, significa que ele estava fazendo alguma coisa errada, não é, não necessariamente vai ser assim. Na verdade, o coronel não tem mais poder nenhum, não cabe a punição, tirar, pode... O coronel está na reserva, mas ele continua sendo militar, eu acho que, eu não sei, eu acho que você esqueceu, mais ou menos, como é que funciona os regulamentos e leis das forças armadas, das polícias militares. Militar da reserva é militar do mesmo jeito. se eu pegar aqui hoje, eu sou da ativa e eu desrespeitar um coronel da reserva, o coronel me dá uma parte, vai para a minha unidade, eu vou responder um processo. Está previsto isso no Código Penal, Código Penal Militar, vou responder uma FTD, se eu chegar e tratar desrespeitosamente um... e até mesmo um inferior hierárquico, um subtenente, um sargento da reserva é militar. Da reserva, você continua sendo militar, só que você está na reserva. E até mesmo um reformado, um coronel reformado continua tendo a prerrogativa da patente dele. E se você não quiser levar para o lado militar, o cara é um cidadão, ele pode também te acionar no civil aí, por difamação, por calúnia, por injúria. Então, não é assim, pô. O que eu falo? Gosto muito dos vídeos do Gabriel Monteiro, sou fã do canal dele, sou inscrito lá. Mas ele, eu acho que ele passou o ponto ali. Ah, está ganhando uma visibilidade, estava no Siqueira, estão fazendo corrente na rede social. Ah, pô. Deixa eu ver aqui como é que está o outro. Estou falando agora com quatro canais diferentes. Vamos tentar aqui acompanhar. Catiane também está online. Boa tarde, seja bem-vinda. Meu amigo, o Nonato está falando. Vamos lá. Meu amigo, eu discordo de você. O coronel tem que se explicar pelos seus atos de estreita junto com o comando vermelho. Novamente, a mesma coisa. O coronel pode se explicar, o coronel pode ir para a corrigedoria, o coronel pode ser chamado. Várias coisas podem ser imputadas para ele, mas não da maneira como o Gabriel fez. Está entendendo a diferença? Se o coronel estava errado ou não, se o coronel estava a serviço ou não, se o coronel estava certo ou não, ele realmente pode se explicar, mas existe a maneira correta de fazer isso. É somente isso. Se o Gabriel tinha todo esse argumento, que ele está lá, está no comando vermelho, faça uma denúncia, formalize, oficialize, protocole na corrigedoria da PM. Não vá nas redes sociais e coloca as coisas como ele colocou, com o superior hierárquico dele. E aí, se a justiça, se a polícia, se, sei lá, diz que é algo. O cara, sendo coronel ou não, ele tem liberdade de ir e vir. Ele vai aonde ele quiser, quando ele quiser. Eu sou militar. Se eu entrar lá no comando vermelho e não acontecer nada comigo, e aí? Só porque eu estou lá dentro agora eu estou errado? Porque eu sou militar, eu estou lá dentro da favela, eu estou errado, agora vou ter que me explicar porque eu estou lá dentro da favela. Não, pô. Agora, se comprovar que ele estava lá numa atividade de conluio, de sei lá o quê, de, como se chama mesmo, associação ao tráfego, tudo, comprovou, tem foto, tem vídeo, tem escuta telefônica, o cara, ah, sim, ah, beleza, agora sim, está comprovado. Fora isso, é você pegar e fazer denúncia em rede social. E aí, quando é civil, aciona-se o código, a justiça civil, quando é militar, o cara cai na justiça militar, não tem jeito. Ricardo Duarte, major mudando, vou mudar de assunto, boa, Ricardo, vamos lá, vamos ver aqui. Major mudando de assunto, essa semana saiu uma pesquisa apontando, eu vi a pesquisa, vi hoje, ela é do pessoal do Ronaldo Tiradentes, apontando o Amazonino Mendes como o primeiro lugar nas pesquisas para a prefeitura. Comente sobre isso. Forte abraço, estamos juntos. Olha, não me surpreende, não me surpreende, vou lançar alguns argumentos, alguns, até fatos também. Vamos começar com os fatos. Amazonino é um político que tem lastro, tem bagagem, tem nome, aqui no estado do Amazonas. posso estar enganado, mas ele já foi governador, prefeito, mais de uma vez, governador tampão agora, nesse último mandato, e rápido, do José Melo, prefeito, são no mínimo 30 anos de vida pública. Um nome que já é batido maciçamente aqui no estado. Não vou entrar no mérito de se é isso, se não é, se fez, se não fez, estou falando do político da pessoa, do nome. Outro fato é que o Wilson Lima se elegeu muito nessa questão do novo. O Wilson Lima não é um político tradicional, era um apresentador de televisão, tudo. E segundo a opinião de maneira que eu vejo nas redes sociais, não estou falando que isso é correto, não vou se levando de afirmar uma coisa que eu não tenho certeza ou prova, eu vejo de maneira geral que ele não está com uma popularidade muito boa. então o Amazonino ele acaba se favorecendo da como é que se diz? Da baixa popularidade do governador. Outra questão que eu vejo importante é a do partido. O Amazonino ele saiu do PDT, que é o partido do Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele, ele meio, a dupla lá dos Gomes, Ferreira Gomes lá do Ceará, partido extremamente contra o Bolsonaro. E a campanha do Amazonino, ele, durante a campanha de 2018 do Bolsonaro, o Amazonino ele apoiou o Bolsonaro, não de maneira direta, até porque ele não era do PSL, mas ele meio que bateu de contra o PDT lá em Brasília, do Ciro Gomes, que era o candidato ao presidente dele e apoiou o Bolsonaro. E vou dizer mais, para quem não sabe, o PSL coligou na chapa do PDT para deputado federal e deputado estadual. Então, o Amazonino ele se tem uma afinidade com o Bolsonaro e acaba conseguindo uma boa projeção com eleitores bolsonaristas. Muitos desacreditados, desiludidos com o governo Wilson Lima. Porque uma coisa é fato, o Wilson Lima ganhou porque o Bolsonaro não lançou candidato no Amazonas. Alguém tem dúvida disso? Quem não concorda pode escrever, eu vou acompanhar. Se o PSL e o Bolsonaro tivessem apontado o dedo para alguém aqui, para candidato a governador, tinha ganhado. Inclusive, para senador também. Bom, essa é a minha leitura de 2018. E talvez até você teria feito mais deputado federal e deputado estadual. Então, na época, essa foi a leitura do partido, acabou coligando com o Amazonino, acabou lançando somente um deputado federal que foi eleito, o deputado Pablo, e lançou uma chapa de muitos deputados estaduais que não teve um resultado tão bom assim, somente elegendo o Péricles e eu ficando de primeiro suplente. Então, o Amazonino ainda é o Amazonino. Ainda é o Amazonino. Outro fato que está, digamos assim, ajudando o Amazonino é a suposta chapa que talvez saia para prefeito e vice-prefeito Amazonino e o Wilker Barreto, que hoje é um dos principais opositores do governador da Assembleia Legislativa. O Wilker Barreto era vereador, foi presidente da Câmara Municipal de Manaus recentemente, foi eleito deputado estadual agora em 2018 e é um dos principais opositores do governo do Wilson Lima. Foi ele que foi um dos que protocolou o pedido de impeachment do Wilson Lima. Então, o Amazonino, se realmente confirmar essa chapa Amazonino-Wilker, vai ser uma chapa forte. Então, é isso aí. As pesquisas estão apontando o Amazonino em primeiro lugar. Vamos torcer para o Bolsonaro lançar, apoiar um candidato aqui em Manaus, um candidato de direita, um candidato mais ligado a nós que somos eleitores bolsonaristas, são os de direita, mas se isso não acontecer a chance do Amazonino levar é considerável. Mas eu vou falar um outro detalhe para vocês, acompanhe meu raciocínio. Manaus é fato que é uma grande cidade que tem segundo turno. A eleição desse ano de prefeito tem grande... Caramba, já está com 36 minutos, estou falando muito hoje. Eu tenho compromisso agora a 3h30, já vou ter que encerrar. a eleição desse ano de prefeito vai ter muito candidato, então vai diluir muito o voto. Não vai ter ninguém que vai estourar, polarizar, ir para as cabeças e até mesmo quem sabe levar no primeiro turno. O fato é que vai ter segundo turno. É muito difícil de um candidato chegar aqui e bater mais de 50% e lamber todos os outros, jantar todos os outros. Vai ter segundo turno. e tendo um segundo turno talvez com o amazonino, aí vem um detalhe. O amazonino tem muito voto? Tem, ainda tem. Mas ele tinha muito voto em 2018 para governador no interior. Na capital ele não tem tanto assim. Só que ele tem uma rejeição muito grande. O Bolsonaro ganhou na capital. Manaus é uma cidade de direita. Posso afirmar isso com toda convicção. Manaus é uma cidade de direita conservadores com uma grande quantidade de eleitores bolsonaristas. Então, na questão da rejeição, talvez um candidato que não tenha tanto voto no primeiro turno ele venha numa onda e leve o amazonino como aconteceu em 2018. O Wilson Lima acabou levando e venceu o amazonino. Isso com a eleição estadual, com a força que o amazonino tem no interior. Na capital a chance disso acontecer é muito menor. Bom, como eu falei aqui, hoje passei até do tempo. Passei do tempo. Eu vou acompanhar as perguntas aqui depois com calma. Talvez até responda algumas aqui em PV. Não deu para responder tudo aqui. Eu estou até vendo agora uma mensagem do Adailson Muniz, amigo meu lá de Belém. desculpa, não deu para explorar mais o assunto. Tive que até ser mais objetivo. Tem coisas aqui que você está falando que eu concordo. Tem coisas que a gente tem que pensar melhor. A gente serviu junto em Belém. Está falando aqui satisfação comandante. Sempre gostei da forma como o senhor trata ou tratou a tropa. A gente trabalhou junto em Belém. Servimos juntos dois anos. Jogamos muita bola junto, né, Muniz? Era nosso lateral direito lá no nosso time de futebol lá, o Muniz. Corria pra caramba. E é satisfatório poder bater esse papo com o senhor. Com certeza. Você como policial militar, eu tenho certeza que você entende muito mais o lado do policial militar, da dificuldade que o rapaz já está passando. Eu como militar, eu entendo também. Só que eu também olho o lado legalista da coisa. Eu não posso simplesmente apoiar a transgressão, o descumprimento de regra ou a indisciplina, a insubordinação. Eu não tenho como apoiar isso. Isso pra mim é a quebra de ordem. Então, não tem como simplesmente dizer que está tudo bem, que está sendo justa. Não, ele quebrou e a hierarquia é disciplina. Então, basicamente é isso. Mas, quem sabe daqui a alguns dias a gente explore novamente mais um pouquinho esse assunto aí. Eu vou ter que encerrar agora que eu tenho um compromisso 15 e 30. Nós já estamos com quase 40 minutos de conversa. Foi muito bom. Hoje foi bacana que pela primeira vez eu consegui falar com os quatro públicos ao mesmo tempo. Não consegui acompanhar todas as mensagens. Desculpa, depois eu vou tentar ver melhor. Não consegui. Mas, deu pra gente debater algumas pautas bacanas aqui. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Amanhã eu abro novamente. Um grande abraço a todos. Um bom início de final de semana. Uma boa sexta-feira. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.